Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Professor Bixiga e esse é o Na Manha do Gato TV. Galera, hoje eu vou trazer aí pra vocês um vídeo de um toque que tá caindo no esquecimento, o toque de Muzenza. Quem tocava esse toque era o mestre Canjiquinha, mas eu aprendi ele no CD do mestre Silvio Acarajé, o CD Capoeira Primitiva. Olha, tem aí no YouTube, você procura, é bem legal, mas antes de eu começar o vídeo, eu peço pra você que não tá inscrito no canal, mano, se inscreve, é só um clique, você já tá inscrito, aciona o sininho pra receber as notificações de quando sair vídeo novo. Deixa o seu like, mano, você vai esperar até o final do vídeo, vai esquecer, então aproveita e já deixa seu like e bota aí nos comentários se você quer que eu ensine esse toque pra vocês, valeu? Então, vambora! Toque de Muzenza! Tchau, tchau! Valeu, galera! Se não se inscreveram, se inscreve agora e obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É nóis! Capoeira na veia! Peace!